Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos Olá, na edição de hoje você vai ver Após seis meses, trânsito é liberado totalmente na Avenida Presidente Vargas Mais uma vez, Centro de Atividades Múltiplas, o Bombril, está fechado Sem data para reabrir E veja também Apenado é morto na entrada do Presídio Regional de Santa Maria Um dos líderes de uma facção criminosa É preso pela Polícia Civil de Santa Maria Na capital Confira estes e também muitos outros assuntos Aqui no JD Em 15 segundos Olá, chegou uma nova Oral Sim para você Mais ampla, com mais tecnologia Ainda mais qualidade E com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação Oral Sim, há oito anos, transformando sonhos em sorrisos Um apenado foi executado enquanto chegava no Presídio Regional de Santa Maria Na noite de ontem Ainda há marcas de sangue na rua José Cândido Teixeira Local em que aconteceu o crime Câmeras de monitoramento devem ajudar nas investigações O homem de 34 anos foi alvo de pelo menos 15 disparos Dez acertaram a vítima que foi identificada como Rafael Cristiano Paiva Dias Conforme a ocorrência policial Ele estava chegando aqui no albergue do Presídio Regional de Santa Maria De carro com outros dois presos Quando foi surpreendido por uma motocicleta com dois ocupantes E um deles começou a atirar Ele foi socorrido no próprio carro Em que chegou, levado até o PA O pronto atendimento do bairro Patronato Mas devido aos ferimentos Teve que ser transferido ao Hospital Universitário de Santa Maria Aqui na rua do crime Ainda é visível as marcas de sangue Os vizinhos, os moradores Ouviram os fatos, os disparos Ouviram o fato e relatam o que eles sabem Vamos acompanhar Eu ouvi só os tiros Porque eu já estava lá pra dentro da oficina Quando eu ouvi os tiros Eu vim na frente ali Já tinha acontecido E daí já formou um monte de gente em roda aqui E a moto fugiu embora A moto já estava rodeando em volta aqui Pra cuidar quando eles chegassem Ele estava onde? Estava aqui sentado? Ele pegou uma cerveja e sentou ali do lado do muro Ali a moto passou e atirou nele E ainda tem marcas de sangue no chão Tem marcas de sangue Tem por tudo aqui no chão O caso já está sendo investigado Pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa E a nossa equipe conversou com o delegado Gabriel Zanella Vamos ouvir As investigações já iniciaram Nós estamos tentando elucidar o mais breve possível A autoria e a motivação desta covarde execução E a principal linha da investigação É que a motivação esteja relacionada direta ou indiretamente A alguma desavença decorrente do próprio sistema prisional Então essa é a principal linha Vamos ver se vai se confirmar ou não E esperamos identificar os executores e o mandante desta execução Ainda segundo a Polícia Civil A vítima já tinha uma extensa ficha criminal Principalmente relacionada a assaltos e também ao tráfico de drogas Para o Jornal do Diário, Thaís Sereta Um dos líderes de uma facção criminosa da região metropolitana Foi preso por policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Santa Maria O suspeito de 38 anos tinha diversos antecedentes criminais Estava foragido desde 2014 e usava documentos falsos para não ser identificado Ele tinha vários mandados de prisão em aberto Maurício Barbosa tem mais informações Os policiais da 3ª Delegacia da Polícia Civil de Santa Maria Investigavam crimes praticados aqui na cidade Relacionados ao suspeito Eles monitoraram dois endereços na região metropolitana E fizeram a prisão em um deles Quando o suspeito deixava o local no bairro Cidade Baixa Nós conversamos com o delegado André de Efenbach Que nos dá mais detalhes da prisão Foi uma investigação iniciada aqui na 3ª DP que levou a esse sujeito Que é um dos líderes de uma conhecida facção criminosa E que estava foragido da justiça desde 2014 Usando artifícios diversos como documentos falsos Mudando de residência constantemente E ontem a gente conseguiu a localização desse indivíduo e efetou a prisão dele Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia de plantão da Polícia Civil E depois encaminhado ao sistema carcerário É com vocês aí no estúdio A fachada da Boate Kiss está recebendo uma nova arte em grafite Desde 2013 o local tem pinturas que remetem à tragédia e à busca por justiça O grafite está sendo feito pelo artista plástico e professor Davidson Lima O trabalho começou na última segunda-feira A nova fachada está ganhando cores em tons de amarelo, laranja, marrom e dourado Os desenhos representam a justiça, as tentativas de silenciamento dos familiares E a solidariedade a todos os envolvidos na tragédia Ela foi construída a partir do desenrolar do julgamento Onde acontecia até mesmo uma campanha contra os familiares das vítimas da Boate Kiss Então essa reviravolta que deu, como foi colocado Então não era uma questão de justiça e sim vingança por parte dos familiares Então a gente resolveu, a associação entrou em contato Para construir um novo mural Trabalhando também a memória Para que a população não esqueça do que aconteceu aqui em Santa Maria Creio que todo mundo que estava em Santa Maria naquela noite É sim sobrevivente também Porque qualquer um poderia estar aqui O Davidson faz as pinturas da fachada da Kiss desde o primeiro ano da tragédia E talvez essa seja a última arte Isso porque esse espaço será transformado em um memorial As 242 vítimas do incêndio Esse trabalho sempre é diferente Porque todo ano como a intenção maior dele é a justiça Então a cada ano a gente sempre quer que seja o último Para que isso aconteça Agora creio que esse será o último, o último mural Então o sentimento que fica é esse Também de indignação com o que aconteceu E de solidariedade com os familiares Ainda não há previsão de quando o prédio da Boate Kiss Será demolido para dar lugar ao memorial A construção estava orçada em 2018 em 2 milhões e meio de reais Com a chegada da pandemia e o aumento dos preços da matéria-prima Ele vai precisar passar por readequações A estimativa é que agora a obra custe pelo menos o dobro E esse orçamento agora está sendo atualizado E no momento que for conclusa essa atualização A gente vai entrar com um projeto no edital da LIC-RS Para iniciar início da campanha de arrecadação Para a construção do memorial Então só nos falta esse detalhe da atualização do orçamento Com certeza esse ano se inicia essa construção do memorial O projeto do memorial foi escolhido em 2018 Em um concurso promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil E pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia Naquele ano, a pedido da associação, o prédio não foi demolido Já que o imóvel poderia ser utilizado como peça de prova No processo dos quatro réus, julgados em dezembro do ano passado O advogado santamariense Elvio Jobim Que morreu em 2005, aos 87 anos Teve seu legado na área jurídica homenageado nesta sexta Autoridades municipais estiveram presentes Na cerimônia que aconteceu na sede da terceira auditoria Da terceira circunscrição judiciária militar O ex-deputado do Estado e advogado Elvio Jobim Foi homenageado em solenidade na sede da Justiça Militar da União O prédio agora leva o nome de Fórum Elvio Jobim Um dos idealizadores da homenagem Foi o juiz federal titular da terceira auditoria, Celso Celidonio Uma figura realmente de Santa Maria E do mundo jurídico aqui de Santa Maria Muito renomada, muito querida E nós precisávamos, era a nossa intenção De nominar o prédio, o Fórum da Justiça Militar da União em Santa Maria Justamente assim, como uma figura desse quilate E escolhemos o doutor Elvio A família toda, os filhos são nossos amigos Advogados atuantes, todos atuaram na Justiça Militar Os bons exemplos que saem daqui Nos interessam diretamente para dizer para os nossos militares Que quando eu deixo de seguir os nossos regulamentos As nossas normas Eu vou entrar numa área de justiça E aquele resultado é que vai impactar diretamente Nos exemplos que nós temos que deixar para os demais Por isso que eu estou com muita satisfação Aqui participando dessa solenidade De uma autoridade de Santa Maria Que representa um laço e deixa todos esses ensinamentos Para aquilo que nós dedicamos com capital e importância Que é a disciplina nas Forças Armadas A história e a atuação de Elvio na área jurídica Foi lembrada pelos filhos presentes na cerimônia Emocionado, o ex-ministro da Defesa e advogado Nelson Jobim Comenta os anos de trabalho do pai A quem se refere como velho É a lembrança do velho O velho foi editor de guerra Foi editor substituto na década de 40, 48, 59 E eles resolveram aí Os militares resolveram A justiça militar resolveu botar o nome dele E evidentemente que eu teria que estar presente Junto com a família Para assistir essa solenidade Agradecer a gentileza, etc Mas o velho trabalhou muito Eu aprendi inclusive da advogada Tanto o Walter como eu Começamos a advogar na justiça militar O advogado e desembargador aposentado Walter Jobim Neto Também considerou justa a homenagem ao pai O pai foi um homem que efetivamente Se destacou na carreira dele Na vida dele Em Santa Maria Ele fez tudo pela cidade E exerceu bem a sua atividade Merecendo, a meu juízo, essas homenagens Aqui ele foi juiz auditor Substituto Na época em que não havia impedimento Para o juiz auditor advogado Quem também teve oportunidade de advogar com Elvio Foi o seu neto, Ricardo Jobim A família fica muito agradecida Porque meu avô sempre foi uma pessoa discreta Eu tive oportunidade de advogar com ele Por bastante tempo E pude aprender muito com ele Quando a gente vê que uma pessoa Que sempre foi, digamos, low profile na carreira Toda a descrição, toda a classe Com os conceitos rígidos que ele sempre teve Ele recebe um reconhecimento É um motivo de muito orgulho Porque as pessoas costumam lembrar Das pessoas que estão sempre sendo badaladas E pessoas mais discretas não são Mas se ele era discreto O trabalho dele não era E isso nos deixa muito envaidecidos Na manhã de hoje O vice-presidente general Hamilton Mourão Falou à CDN sobre a sua decisão De concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul Na próxima semana Mourão deve vir a Santa Maria Para se encontrar com empresários da cidade O Rio Grande do Sul é minha terra Eu me identifico plenamente com essa terra Apesar de ter vivido parte da minha vida No Rio de Janeiro Mas vivi grande parte da minha vida Aqui no Rio Grande do Sul Onde tenho parentes Onde tenho uma quantidade imensa De amizades feitas E eu considero então Que representar o estado do Rio Grande do Sul No Senado Federal Para mim seria uma honra e privilégio Porque eu vou fazer agendas Agora, amanhã mesmo Eu estou indo a Bagé Temos um evento lá em Bagé Na semana que vem Na quinta-feira Eu devo estar em Santa Maria No final da tarde Eu tenho um encontro com empresários Santamarienses E à noite A início da noite A troca de comando Da terceira divisão do exército Então todas as oportunidades Qual é a pauta do seu encontro Aqui em Santa Maria? É conversar com os empresários E procurar mostrar a eles Vamos dizer Conversar com eles Sobre a forma como eu vejo As soluções necessárias Para a gente resolver problemas Que nós temos aqui no Rio Grande do Sul Que são muito similares Aos problemas que a gente tem No resto do país Uma coisa clara É a questão econômica e financeira Do Estado Que é uma questão fiscal Que é algo que nós temos Que auxiliar o governo estadual No sentido de buscar O equilíbrio das suas contas A questão da infraestrutura Buscar aí os recursos necessários Para os projetos de infraestrutura A gente vê aí muito claro A questão da duplicação da 290 É algo que tem que avançar Porque é uma artéria importantíssima Do nosso Estado O apoio ao nosso nome do negócio A questão da estiagem A questão da seca Que nós temos que buscar Soluções permanentes Porque é um fenômeno Que vai continuar ocorrendo E nós não podemos ficar sujeitos A sermos surpreendidos por ele todo ano E temos perdas e quebras Aí na nossa safra Assim como outros assuntos Como a questão educacional A questão da melhoria Das instalações de saúde Tem bastante coisa para a gente trabalhar Parte da estrutura de Itapumes Que cercam o cemitério ecumênico municipal Foram danificados com a força do vento Causado pelo temporal do dia 27 de janeiro Há 18 dias O reparo ainda não foi realizado E o local segue sem proteção A prefeitura Por meio da Secretaria de Infraestrutura E Serviços Públicos Informou que existe um planejamento Para recolocar os Itapumes Mas que no momento Atende a outras demandas Mais urgentes Que também surgiram Por causa do temporal Ainda de acordo com a Secretaria Não existe uma previsão Para que o reparo Seja realizado Reaberto em agosto de 2019 O Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Pogete Conhecido popularmente como Bombril Está com as portas fechadas As últimas atividades previstas Para o local Foram em março de 2020 Quando seriam ministradas Oficinas de circo Adiadas por causa da pandemia Desde então O local ficou fechado E não tem previsão de reabertura O Bombril está de portas fechadas E desta vez Não é em função da pandemia Toda a fiação elétrica do local Foi furtada O fato aconteceu em janeiro deste ano Mas os registros constantes De vandalismo Acabaram agravando ainda mais a situação Para resolver o problema A Secretaria de Cultura Solicitou a elaboração De um projeto elétrico Para mais segurança As instalações O projeto hidráulico E uma revisão do telhado Ainda segundo a Prefeitura Em 2021 Houve problemas com infiltrações Devido a ventos fortes na região E mudanças de temperatura Em um curto período de tempo Prejudicando também a parte interna Principalmente os banheiros O local possui uma estrutura Em formato de arena Adequada para eventos De médio porte Com capacidade Para uso de até 530 pessoas O local passou por reformas De salas, banheiros Rampas de acesso E também pintura Esse trabalho melhorou A acessibilidade ao espaço O Bombril conta com quatro banheiros Salas administrativas E um apoio de mezanino O espaço comporta eventos De dança, música, teatro Entre outras atividades Não existe cobrança de taxa Para a utilização Por ser um espaço público Contudo A Prefeitura informou Que a destinação de uso Se dava para projetos sociais E culturais Sem fins lucrativos Seis pessoas foram presas Em uma operação de combate A receptação de materiais recicláveis Na manhã de hoje Mais de uma tonelada de cabos Fios de cobre E outros tipos de metais Foram apreendidas Quem acompanhou a apresentação Dos presos na delegacia Foi o repórter Maurício Barbosa A Polícia Civil E a Brigada Militar Com o apoio da Guarda Municipal E da fiscalização da Prefeitura Deflagraram a operação Denominada de retomada Em combate ao furto E a receptação de cabos E fios de cobre E materiais recicláveis Os policiais apreenderam Pouco mais de uma tonelada De materiais Sem procedência Seis pessoas foram presas Cinco delas por receptação E uma por maus tratos a animais Segundo o delegado Sandro Meiners As ações não vão parar A operação é essa que foi gestada Produzida toda dentro Da delegacia regional Não para coibir o autor do furto Mas para coibir quem alimenta O furto Que são os receptadores Os receptadores fazem com que Existe um verdadeiro mercado Clandestino Ilícito Criminoso Porque eles adquirem O produto desses furtos Às vezes pequenos Às vezes nem tão pequenos assim E que acabam gerando Transtornos de grande magnitude Para a população satamariense Tivemos já pontos da cidade As escuras Graças a esse tipo de crime Parte da cidade Sem comunicação Sem telefonia Por causa dessas situações E nós para coibirmos isso Ou seja Para coibirmos os receptadores Realizamos nessa manhã A execução de nove mandados De busca e apreensão Nesses nove mandados Que nós realizamos Nós detectamos Em quatro locais Situações criminosas Três são receptadores Qualificados Ou seja Comerciantes Que Pelas suas Pelas suas ações Compravam esses produtos A nossa investigação Tinha indicado isso E nós materializamos Na manhã de hoje E durante a semana Dois suspeitos Foram presos Após furtarem Cabos de telefonia Na rua República do Líbano No bairro Itararé Com eles Os policiais Da Brigada Militar Apreenderam mais De 16 metros De fios Que pesavam 50 quilos Todo o material Apreendido Na operação de hoje Vai ser devolvido Aos proprietários O delegado afirma Que ações Mais enérgicas Serão tomadas Para seguir Combatendo Este tipo De crime O objetivo Se depender Da polícia civil Da minha pessoa Vamos trabalhar Para caçar O alvará Desses maus Comerciantes Desses criminosos Travestidos De comerciantes Não podemos tolerar Esse tipo de conduta São essas pessoas Que estão criando Todo esse problema São essas pessoas Que ganham dinheiro E muito dinheiro Em cima Desses ilícitos Muitas vezes As pessoas Que praticam Esses crimes São pessoas Em extrema Vulnerabilidade social Uns para comer Outros para sustentar O vício Da dependência química Do crack E esses Maus comerciantes Acabam alimentando Até A situação Depalperada Pela qual Essas pessoas Vivem E mais Às vezes Arriscando Sua vida Subindo em posse Podendo ter Uma descarga elétrica Uma queda E morrerem Porque tudo Tudo na tentativa De conseguir um dinheirinho São explorados Inclusive economicamente Por esses Maus comerciantes Que nós vamos Agir com energia Contra eles agora E a seguir Após seis meses Trânsito é liberado Totalmente Na avenida Presidente Vargas O JD Faz agora Um intervalo Nós vamos Acompanhar Imagens ao vivo Aqui de Santa Maria Neste momento As imagens As câmeras Exclusivas Aqui do grupo Diário A gente acompanha No morro Das antenas Essa imagem Panorâmica Da nossa cidade Aqui no centro Do estado Agora que são Seis horas E vinte e oito Minutos E nós voltamos Em instantes De que lado Você está? Dos vencedores Ou dos perdedores? Mas quem disse Que devemos Estar em um Desses lados? Chegou a hora De derrubar Essa lógica E enxergar Mais as pessoas Por trás Dos números Aqui Trabalhamos Para que todo mundo Prospere E vença Unicred É assim Que vamos Transformar O futuro Olá Eu sou a doutora Emanuele E hoje eu tenho Um recado Para você Aposentado Que se dedicou Toda uma vida A cuidar Da sua casa Família E trabalho Chegou o seu momento De ser prioridade Esse novo ano Que se inicia É o momento De focar Na sua saúde E no seu sorriso Aqui no Oral Sim Realizamos todos Os procedimentos Para inserção De implantes dentários Passo a passo Junto a você Podemos trazer de volta O seu desejo De sorrir E mastigar Sem limitações Conte conosco Para esse primeiro passo A clínica Inana Dispõe de emagrecimento Biorto Molecular Através do reequilíbrio Químico do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um emagrecimento Saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais Perfeição Grau máximo Do que é impecável Perfeição É questão de perspectiva O importante É enxergá-la Com seus próprios olhos Quando eu preciso De óculos Eu conto sempre Com a Pantelli Tem uma variedade De armações Que combinam Com a minha personalidade Além da consultoria Especializada Que me ajuda A escolher O melhor óculos Para o dia a dia Tudo isso Com a confiança Na tecnologia Do melhor E maior laboratório Do centro do estado Linha de ótica Pontelli Grau de perfeição Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência Em saúde No interior Do Rio Grande do Sul Uma estrutura Que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aiter E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos De tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades Sou mãe E médica E por isso sei Que a saúde Do meu filho É prioridade Pensando nisso A Unimed Lança o Uniped O cartão exclusivo Para emergências pediátricas Da sua casa Você faz uma Videoconsulta Com um pediatra Ou é atendido aqui No novo pronto atendimento Da Unimed Com o Uniped Seu filho tem acesso A consultas Exames Procedimentos E serviços No hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app Do hospital Unimed Santa Maria E conheça a Uniped O trânsito de veículos Na Avenida Presidente Vargas As ruas da Rua dos Jasmins Até a Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho No sentido centro-bairro Foi liberado Em setembro do ano passado Um deslizamento de terra Em função da chuva Fez com que o local Fosse isolado O trânsito já foi liberado Nos dois sentidos Da Avenida Presidente Vargas Entre as ruas dos Jasmins E a Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho No sentido bairro centro Foram cinco meses de obra A prefeitura precisou Recompor o aterro E também a via pública Que foi levada Pela chuva No começo de setembro Do ano passado A obra complexa Demorou mais de um mês Para começar E ainda ficou Um mês parada Causando transtornos Para pedestres Motoristas Quem depende Do transporte coletivo E também Os comerciantes A partir de 2024 O Exame Nacional Do Ensino Médio O Enem Vai ser aplicado Em um formato diferente A prova está prevista Para acontecer Em duas etapas A primeira Contempla perguntas Com caráter Interpretativo E redação Já a segunda etapa Vai ser composta Por questões específicas Da área de conhecimento Escolhida pelos candidatos As novas definições E diretrizes do Enem Foram apresentadas Em uma coletiva De imprensa Pelo ministro da educação Milton Ribeiro E pelo secretário De educação básica Mauro Rabelo O ensino médio mudou E o Enem também Precisa se atualizar Para contemplar As diretrizes Propostas Pela reforma A proposta Contempla Dois instrumentos Que vão Refletir A formação Geral básica E a opção Dos estudantes Pelos Itinerários Primeiro Reforça A integração Das áreas De conhecimento E avaliará A capacidade Do estudante Para se posicionar Com consciência Liberdade De pensamento Vocabulário rico E densidade teórica E prática Sobre os temas Mais relevantes Do mundo atual O segundo Instrumento Será escolhido Pelo estudante Entre quatro opções Que se alinha Com a trajetória Por ele Definida Para o nível Superior Então essa resolução Por exemplo Ela diz que o Enem Será realizado Em duas etapas Terá como referência A BNCC E o disposto Nos referenciais Para a elaboração Dos itinerários Formativos Então essa É a base Onde a gente Se inspirou Para poder criar Dois instrumentos O estudante Escrito no Enem Escolherá as provas Do exame Da segunda etapa De acordo com a área Vinculada ao curso superior Que a pretende cursar O exame Vem com dois instrumentos É importante O primeiro instrumento Que é Corresponde A parte Obrigatória Na formação Geral básica Ele é um instrumento Que vem Numa característica Ele é contextualizado E interdisciplinar Não é um instrumento Separado Nem por área De conhecimento Nem por componente Curricular Então nós vamos Avaliar do estudante Exatamente Essa capacidade De fazer Essas interrelações Entre os componentes Entre o aprendizado O conhecimento Adquirido Nas diversas áreas O segundo instrumento É aquele Relativo aos itinerários Formativos Então chegamos A essas quatro Linguagem Suas tecnologias Ciências Humanos Sociais Aplicadas Matemática Suas tecnologias Ciências Da natureza E suas tecnologias Matemática E ciências Humanos Sociais Aplicadas E ciências Da natureza E ciências Humanos Sociais Aplicadas E da educação Falamos agora Sobre saúde Conferindo Agenda de vacinação Contra a Covid-19 Deste sábado Em Santa Maria Das oito da manhã Às duas horas À tarde Mediante Agendamento Podem se vacinar Crianças de seis A onze anos De idade Com e sem Comorbidades E também As que vivem Com pessoas De alto risco Para a Covid grave Vacinadas Com segunda dose Até dia Dezenove De fevereiro Esses públicos Devem procurar As unidades básicas De saúde Kennedy Valdir Moza 4 E Floriano Rocha Ou as estratégias Saúde da família Wilson Paulo Noal São Francisco Lídia Itararé Santos Bela União Passo das Tropas Oneide de Carvalho E Vitor Hoffman Também Haverá vacina No clube Dores E no shopping Praça Nova E agora O comentário Do jornalista Denis Zolim Que já está ao vivo Aqui no JD Isso porque Santa Maria Está no ranking Com uma das melhores Cidades para empreender É isso mesmo Denis Boa noite Boa noite Kellen Boa noite a todos Isso mesmo É uma pesquisa Do Instituto Endeavor De uma escola nacional Que fez uma avaliação Da 101 Maiores cidades Brasileiras Santa Maria No ano passado Estava em 36º lugar Subiu várias posições Está agora em 19º lugar Entre as melhores Cidades brasileiras Para empreender Só para dar uma ideia É a segunda cidade No Rio Grande do Sul Só fica atrás De Porto Alegre Estamos à frente De Caxias do Sul Canoas Gravataí Então Pelotas Então das maiores Cidades gaúchas Santa Maria É a segunda colocada Por que isso é importante Kellen? Porque grandes empresas Investidores Eles ficam de olho Em rankings como esse Na hora de definir investimentos Por exemplo Grandes redes de lojas Empreendedores Então isso Ajuda a dar visibilidade Para Santa Maria Na hora de alguém Decidir onde investir Também é importante Ressaltar Que Santa Maria Nas últimas Duas décadas Teve uma série De avanços Em relação A inovação Isso também É um dos quesitos Que foram analisados Na pesquisa A gente Teve a incubadora Tecnológica Depois a Agitec Muitas startups Que nasceram Dentro da UFSM E que saíram Tem muitos Gerando muitos empregos Isso também ajuda E outro fator Que pesa bastante Nesse ranking É a questão Do fator humano O fator Da educação Que Santa Maria Entre as 101 Cidades brasileiras Fica em terceiro lugar Isso mesmo Só Atrás de São Paulo E Vitória No Espírito Santo Como Que tem melhores Níveis de educação E com pessoas Mais bem formadas É aquilo que a gente falava Que Santa Maria É uma exportadora De cérebros E nos últimos anos A gente tem tido ações Justamente Para tentar Fazer com que Mais pessoas Fiquem aqui em Santa Maria Por exemplo Essa questão Das incubadoras Claro que também Tem outras ações Que o município Vem adotando Para ajudar A facilitar O empreendedorismo Por exemplo Nos últimos anos Foi isento De alvarás Para abertura De empresas Tem o poupa-tempo Mas a gente sabe Que ainda tem Muitas queixas Em relação A burocracia A gente está avançando É um bom sinal Mas a gente Também sabe Que ainda Há muitas queixas Que devemos E podemos evoluir Para facilitar Com que As pessoas Tenham vontade De empreender E que não Acabem desistindo Pelas burocracias E na minha coluna Desse final De semana Eu até trago Mais detalhes Com o ranking Completo A posição De Santa Maria Em todos os quesitos A comparação Com outras cidades Por exemplo A gente está Na frente De inúmeras capitais E em grandes cidades Por exemplo A 18ª colocada É a cidade De Recife Que inclusive A gente perdeu A ESA Lá para Recife A gente está Logo na sequência Nesse ranking E à frente De várias capitais Brasileiras Tá bem Então Denis Olin A gente encerrando A sexta-feira Com seu comentário E com uma boa notícia Para a nossa cidade Sem dúvida Um aquecimento econômico Muito bom Quando isso acontece Aqui para Santa Maria A gente tem que valorizar Então as boas notícias Muito obrigada E promovida Pelo Diário de Santa Maria A 5ª edição Do Fala Mulher Aconteceu ontem À noite Com a abertura Dos portões Do Salão Ouro Preto Eventos Após dois anos No formato online Por causa da pandemia A noite foi de encontros E muita animação As mesas foram ocupadas Por mulheres Mães Amigas E profissionais Que estavam prontas Para viver uma noite De celebração Ao universo feminino Entre os comentários Unanimidade O retorno presencial Do evento Vem em boa hora É um momento Muito grandioso E muito especial Tenho certeza Que vai ser um belíssimo evento Para todas nós O evento contou Com muita música Brindes Bate-papo E um cardápio especial Eu espero que esse evento Possa inspirar Muitas outras mulheres Que elas possam Se empoderar E possam entender E descobrir Todo o seu potencial Que tem Então a minha expectativa Com esse evento É que possa ser Muito inspirador Para mim Pessoalmente está sendo Um desafio Porque não é algo Do dia a dia Mas eu sei O quanto eu posso Contribuir para todas elas E para mim também Porque é um desenvolvimento Meu estar aqui hoje Nesse grande evento Pela primeira vez Participando do Fala Mulher A cantora Paola Matos Preparou um show No formato voz e piano As temáticas dessa edição Foram abordadas A partir dos relatos E experiências De profissionais De diversas áreas A jornalista Camila Cunha Conversou com a consultora De imóveis Ariane Magrini A advogada Jennifer Lopes A consultora empresarial Na área de dress code Jusciane Severo Correia E a diretora de operações Da Sicrede Região Centro Simone Bop No intervalo A cantora Daiane Diniz Entrou no salão Com uma performance Dando início ao desfile Da nova coleção Da loja Domitila No segundo bloco De bate-papo Camila Cunha Recebeu a CEO Da clínica Enana Ana Piccolini A influenciadora E consultora de imagem Michele Torico E as psicólogas E proprietárias Da Cognita Suzeli Santos E Silvia Flores Inesquecível Do início ao fim Assim foi a 5ª edição Do Fala Mulher Aqui no Ouro Preto Eventos Um momento para recordar E celebrar o universo feminino Onde cada uma Fez a sua participação Inclusive eu A cantora Carola No formato voz e piano Também trouxe música Com o melhor do pop nacional E internacional Para a noite das mulheres Esta foi a 3ª edição presencial Do Fala Mulher Promovida pelo Grupo Diário Após 2 anos do evento No formato online Que evento maravilhoso Cheio de boa energia Mulheres bonitas Mulheres alegres E aproveitando Esta noite tão especial Feita especialmente Então para elas E no próximo bloco As informações Da previsão do tempo Para o final de semana Em Santa Maria E também na nossa região Nós vamos agora Para mais um intervalo E nós vamos acompanhar As imagens ao vivo Neste momento Então a esquina da rua Astrogildo de Azevedo Com acampamento Neste final de tarde Início de noite De sexta-feira Aqui em Santa Maria Agora são 6 horas E 43 minutos Nós vamos para um rápido intervalo Em seguida a gente volta De que lado você está? Dos vencedores Ou dos perdedores? Mas quem disse Que devemos estar Em um desses lados? Chegou a hora De derrubar essa lógica Enxergar mais as pessoas Por trás dos números Aqui trabalhamos Para que todo mundo Prospere e vença Unicred É assim que vamos Transformar o futuro Quantos planos de 2021 Você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou Para fazer diferente É hora de recomeçar Sim, você pode deixar Sua dentadura Ou ponte móvel de lado Através do tratamento Com implantes dentários Aqui na OralSim E ficar livre De uma vez De inseguranças E eu tenho certeza Você vai ter O seu sonho De voltar a mastigar Devolvidos A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto Molecular Através do Reequilíbrio químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um Emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária E incorporadora A experiência de quem conhece Investe na cidade E se inscreva no canal E se inscreva no canal Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aitar E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades E os jornalistas aqui da nossa redação Estão trabalhando para finalizar a edição especial deste final de semana Que chega para você neste sábado E quem está aqui comigo ao vivo é o jornalista Marcos Fonseca Que traz apenas alguns destaques da edição deste final de semana Boa noite Marcos Boa noite Keren Sim, estamos na correria Temos pouco mais de uma hora para finalizar a nossa edição impressa do final de semana E o destaque da reportagem especial Mostra o que a população de Santa Maria acha sobre a liberação do uso de máscaras contra a Covid-19 Vice-presidente da República, Milton Mourão, fala sobre as eleições deste ano e do seu destino político E também o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim Jobim, que é santa-mariense Diz que a terceira via para a presidência no país ainda não se concretizou São duas entrevistas com personalidades que nós fizemos hoje aqui na nossa rádio CDN Fachada da Boate 15 recebe última pintura antes da transformação do espaço em um memorial Complexo com mais de 600 apartamentos e 150 lojas Vai ser inaugurado em Santa Maria nos próximos dias Na polícia, penado do regime semiaberto É morto com 10 tiros ao retornar ao presídio regional E também a operação policial apreende mais de uma tonelada de fios Tampas de bueiro, até placas de trânsito em recicladoras aqui de Santa Maria Esses então são alguns dos principais assuntos que eu destaco na nossa edição impressa do final de semana Tá bem, Marcos Fonseca, volta agora para a redação para finalizar essa edição Que chega para você neste final de semana Muito obrigada e um bom trabalho O governo federal anunciou os calendários de saques extras de mil reais das contas do FGTS Por parte dos trabalhadores e do pagamento antecipado do 13º salário Aposentados e beneficiários do INSS A medida vai beneficiar 42 milhões de pessoas E deverá injetar 30 bilhões de reais na economia O saque tem como objetivo diminuir o comprometimento de renda E o endividamento das famílias por causa da crise sanitária provocada pela Covid-19 O calendário de saques começa no dia 20 de abril e vai até o dia 15 de junho O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados do INSS ficou assim Primeira parcela será paga junto com as aposentadorias de abril Entre os dias 25 de abril e 6 de maio A segunda parcela será depositada na Folha de Maio Entre 25 de maio e 7 de junho Vamos agora à previsão do tempo Depois do calor dos últimos dias O tempo muda no sábado com a passagem de uma frente fria Que traz chuva com trovoadas aqui em Santa Maria Ao longo do dia uma massa de ar frio avança E daí sim estabilizando o tempo O domingo e a segunda-feira iniciam com baixas temperaturas E sensação de frio Vamos acompanhar mais detalhes então nas telas O sábado começa com mínima de 18 e máxima chegando aos 25 graus No domingo máxima não passa dos 25 A semana começa com mínima de 11 graus e máxima de 26 E na terça-feira a máxima não deve passar dos 24 graus Vamos conferir algumas cidades aqui da nossa região O sábado em Dona Francisca tem máxima de 24 Assim como em Jaguari também Previsão de sol entre nuvens nessas cidades Ivorá mínima de 13, máxima de 22 E São Cepéu sábado a temperatura máxima não deve passar dos 26 graus E no próximo bloco você vai ver Uma delegada de Polícia de Santa Maria lança um livro Infanto Juvenil O JD vai para mais um intervalo Nós vamos acompanhar neste momento A movimentação na Avenida Nossa Senhora das Dores Bem na esquina ali com a rua General Neto Esse momento bastante movimento nesse trecho Agora que são 6 horas e 51 minutos e nós já voltamos De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica Enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você aposentado Que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho Chegou o seu momento de ser prioridade Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso Aqui no Oral-SIM realizamos todos os procedimentos Para inserção de implantes dentários passo a passo junto a você Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações Fique conosco para esse primeiro passo A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais, nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura de você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Órion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade E se você quer se transforma E se você tem, que step-se o aquecimento E se reforçam Você precisa de tempo E se movimentar Então, antes de estar lá Vem embora Agora, antes de estar lá Não ou seja Propeito Ou seja Vem embora Vem embora Vem embora A CIDADE NO BRASIL 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 Com referências da literatura infantil, a história tem o objetivo de estimular a leitura de livros em tempos em que o celular está cada vez mais em alta. Foi aí que eu comecei a escrever uma história sobre uma menina apaixonada por livros, que tem muito a ver comigo, com a minha infância, como eu era. No livro eu não falo sobre o telefone celular, justamente para estimular as crianças a fazerem esse contato maior com a sua interioridade, para aprender a ser um leitor. E nessa idade que eles vão ler esse livro, ainda é possível formar leitores. Eu imagino crianças entre 8, 9, até 14 anos vão se interessar pela história e adultos também. E o lançamento, quando é que vai ser? O lançamento é dia 18 de março, sexta-feira, na Livraria Atena do Shopping Praça Nova, a partir das 5 da tarde. Na Feira do Livro também? Na Feira do Livro também, dia 30 de abril, a partir das 15 horas. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate com a jornalista Jayana Garcia e seus convidados. e nós nos encontramos amanhã na edição especial de sábado. Você fica então com imagens do Morro das Antenas, essa câmera exclusiva aqui do Grupo Diário. Até amanhã. Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos E Oral Sim Embora É É É B É É É Obrigado.